Um respeitado cientista acredita que uma catástrofe oceânica ameaça a Terra. Uma liberação maciça de gás metano. Os prejuízos, com certeza, serão em escala nunca vista na Terra. Uma erupção de metano pode ter causado a maior extinção em massa da história da Terra. Aconteceu no passado e pode muito bem acontecer outra vez. Não tenho a menor dúvida de que acontecerá outra vez. Tsunamis irão inundar cidades costeiras e raios irão incendiar nuvens de gás explosivo. Haverá enormes incêndios, explosões, o caos. Explosão de metano em mega desastres. Ele é chamado de Bolinha Azul. É o planeta Terra, coberto por um fecundo manto de água. Mas escondida no fundo dos oceanos, pode haver uma bomba relógio. É um vasto reservatório de gás metano potencialmente perigoso. No fundo do mar, quantidades enormes de metano são mantidas misturadas à água ou congeladas em depósitos de gelo preso nos sedimentos. Normalmente, quando o metano sai do solo marinho, a maior parte das bolhas desaparece gradualmente, pois o metano se dissolve na água. Como o sal ou o açúcar, ao se dissolver, ele se torna invisível. Metano, o mais simples de todos os hidrocarbonetos, é o componente principal do gás natural. É um recurso, mas também um risco. Dissolvido em água, não queima, mas, liberado no ar, qualquer faísca pode fazê-lo explodir. Isso é o que pode acontecer quando o metano se incendeia. A fonte desta explosão em 1994 foi um duto de gás natural de 90 centímetros em Durham Woods, em Nova Jersey. Ela produziu um jato de 800 graus de temperatura e 183 metros de altura durante duas horas e meia, até que os operários finalmente conseguiram deter o fluxo de gás. Parece espetacular, mas a quantidade de gás que causou isso é minúscula, comparada ao potencial explosivo do metano no oceano. O total de gás natural, que é essencialmente metano, liberado naquela bola de fogo, é cerca de 3 bilhões de vezes menor do que a quantidade que seria liberada em uma erupção oceânica de dimensões razoáveis. O Dr. Gregory Riskin leciona engenharia química na Universidade Northwestern. Ele desenvolveu uma teoria polêmica segundo a qual os oceanos podem e têm produzido erupções de metano em escala global. Tem acontecido periodicamente sem falhas nos últimos 500 milhões de anos. Eu não tenho a menor dúvida de que acontecerá outra vez. Riskin acredita que a pior erupção de metano na história da Terra ocorreu há 250 milhões de anos, no fim de um período que os geólogos chamam de permiano. O metano, diz Riskin, foi responsável por uma extinção em massa, a maior de todos os tempos. O que é extinção em massa? Alguns dizem que é apenas quando muitas espécies se extinguem subitamente. Sim, mas não é só isso. Não apenas espécies, mas grupos, categorias inteiras. Na extinção em massa do permiano, 95% de todas as espécies desapareceram da face da Terra. Hoje, esse evento é chamado de a Grande Morte e os cientistas continuam a debater sua causa. A extinção do permiano tem intrigado os paleontólogos há 200 anos. No passado, pesquisadores teorizaram que a extinção foi causada por uma era do gelo ou por uma mudança climática devida ao movimento dos continentes ou talvez por um choque de asteroide, uma supernova próxima no espaço ou por vastos fluxos de lava vulcânica na Sibéria. Mas o professor Rieskin acredita que a extinção foi produzida por uma gigantesca erupção de metano e sua incrível força explosiva. A quantidade de energia que seria liberada na combustão e na explosão do metano em uma grande erupção seria cerca de 10 mil vezes maior que toda a reserva nuclear disponível neste momento. Antes da extinção do permiano, a Terra era um planeta bem diferente do que é hoje. A maioria dos continentes estava unida em uma única e gigantesca massa de Terra chamada Pangeia. Muito antes dos dinossauros, répteis do tamanho de tigres, providos de barbatanas, viviam em florestas primitivas e anfíbios semelhantes a crocodilos, habitavam os pântanos. Um enorme oceano era povoado por peixes, corais e outras criaturas marinhas, espécies que desapareceriam entre o fim do período permiano e o início do Triássico. Na transição do período permiano para o Triássico, a situação geográfica era especialmente favorável para o oceano estagnado. Uma depressão estagnada na parte mais baixa do oceano é um dos primeiros ingredientes para a geração de erupções de metano. A teoria de Riskin funciona assim. Bolsões profundos no oceano permitem que o metano se acumule por longos períodos. Centenas de milhares de anos, talvez até um milhão de anos, até que finalmente a água se torne saturada com o metano dissolvido. O metano vem do solo marítimo, onde micróbios se alimentam de matéria orgânica e produzem metano como subproduto. Na maior parte do oceano, as correntes movimentam as águas e ajudam a prover oxigênio para outros micróbios que consomem metano, evitando que ele se acumule. A maior parte do fundo oceânico é bem ventilada. Em outras palavras, o movimento é vagaroso, mas é movimento. Mas onde não há movimento, a água fica estagnada e se torna anóxica, isto é, com muito pouco oxigênio. Assim, micróbios que se alimentam de metano não conseguem viver ali. E o gás se dissolve lentamente na água. As águas profundas criam alta pressão. Quanto mais água sob pressão, mais gás ela pode manter. No Permiano, a pressão dos reservatórios estagnados nas profundezas pode ter criado as condições para a erupção do metano. A concentração, a quantidade de moléculas de metano em um dado volume de água pode ser 200 vezes maior perto do solo marítimo do que perto da superfície do oceano. No período Permiano, um reservatório de água saturada de metano pode ter chegado a um ponto de ruptura. Um terremoto, um deslizamento de terra no leito do mar ou o impacto de um meteoro pode ter sido o gatilho. E subitamente, como uma gigantesca garrafa de refrigerante sacudida, a parte mais profunda do oceano teria explodido em uma tempestade de bolhas de metano. A ameaça à vida começou abaixo da superfície do mar. As bolhas de metano empurraram para cima enormes volumes de água pobres de oxigênio, sufocando animais marinhos em larga escala. Então, o metano jorrou pelos ares em enormes fontes de água carregadas de gás, um processo violento que pode ter durado dias ou semanas. Mais leve que o ar, o metano normalmente se dispersaria no ar. Mas, no caos de uma erupção oceânica, as nuvens de gás e água permanecem junto à superfície da terra. O metano expelido será misturado às gotas de água. E é muito relevante que seja mais pesado que o ar, pois cobrirá a terra conforme ele se espalha. Um relâmpago pode ser o dispositivo de ignição desse material explosivo. E haverá incêndios imensos, explosões, será o caos. O choque das erupções do oceano também pode ter provocado tsunamis nas costas da Pangeia, afogando animais que viviam nos litorais. Teria demorado 5 milhões de anos para a terra barrenta recuperar a diversidade de vida perdida durante a Grande Morte. A extinção em massa é um fato aceito, mas a noção de uma erupção de metano como causa é uma ideia radical com pouca aceitação na comunidade científica. Muito do ceticismo em relação à teoria de Riskin provém do fato de que ninguém testemunhou uma erupção de metano. Até recentemente, ninguém imaginava que algum tipo de gás tivesse o potencial de gerar tais erupções na água. Mas isso mudou em 1986, quando em um lago nas montanhas de Camarões, na África, houve uma explosão de gás carbônico totalmente inédita à experiência humana. Nunca pensamos em um lago se elevando e matando uma quantidade maciça de gente. Foi um fenômeno muito, muito raro. O conceito de gás explodindo na água, de repente, se tornou plausível. Se o gás pode criar um lago assassino, por que não o metano em um oceano assassino? A ideia de uma violenta erupção de metano em um dos oceanos do mundo parecia ficção científica, até que algo muito semelhante aconteceu. Foi no lago Nios, em Camarões, na África. Em 1986, no lago Nios, aconteceu uma coisa que nunca aconteceu em lagos. Houve uma tremenda erupção de gás carbônico acumulado no lago. Uma enorme fonte, criada por 1 milhão e 600 toneladas de dióxido de carbono, irrompeu das águas do lago Nios. Esse gás, ao irromper do lago, produziu tanta energia que gerou uma fonte de água e gás de mais ou menos uns 100 metros de altura. E encheu completamente o lago. E como o CO2 é quase duas vezes mais pesado do que o ar, ele transbordou pelo vertedouro e chegou aos vales, onde matou pessoas a 26 quilômetros do lago. 1.700 aldeões e todos os seus rebanhos morreram, sufocados por gás carbônico, que chegou a concentrações de quase 100%. Na atmosfera, o gás carbônico tem uma concentração de cerca de 0,3%, ou 0,3% de 1%. O ser humano só é ameaçado por concentrações a cerca de 10% ou 15%. Neste ponto, é produzido um bloqueio da epiglote e a traqueia se fecha rapidamente, causando, assim, morte por sufocação. A história está cheia de histórias de vulcões, terremotos e tsunamis. Mas nunca se registrara algo como a explosão de gás no lago Nios. Antes, parecia impossível que acontecesse esse tipo de erupção em um lago. Pelo menos, nunca ocorrera antes. Os cientistas descobriram que bem abaixo do solo do lago Nios, um bolsão de magma quente gera gás carbônico que sobe para o fundo do lago, onde permanentemente se dissolve na água. O gás é mantido sob a alta pressão das águas profundas, mas, se a pressão é liberada, o gás se solta. Exatamente o mesmo princípio que ocorre em uma garrafa de champanhe. Em qualquer garrafa contendo gás dissolvido, como a de champanhe, nós não vemos o gás, porque a pressão da tampa mantém o gás no líquido. Mas quando nós tiramos a pressão, nós tiramos a pressão do gás, ou seja, a rolha, aí o gás fica livre para se expandir rapidamente e produzir essa tremenda explosão. Daí o gás sai do líquido com muita força de expansão. No lago Nios, o peso da água agia como a rolha da garrafa e foi removido por um súbito desequilíbrio. Kling e outros acreditam que um deslizamento de terra pode ter sido o gatilho, mas foi o gás que criou o perigo. O que ocorreu no lago Nios foi que havia altas concentrações de CO2 nas águas profundas, acumulado por um longo período de tempo, e ninguém sabia disso, nós não sabíamos que isso era tão perigoso. A presença de gás perigoso sob pressão em águas profundas era um fenômeno raro. Poderia existir em outro lugar? Além de Nios, os pesquisadores descobriram que esse gás também se acumula nos lagos africanos de Monum e Kivu. A descoberta fez os cientistas se perguntarem se isso poderia ocorrer novamente. A erupção no lago Nios levantou uma questão na comunidade científica, uma verdadeira explosão de ideias sobre onde mais poderia ter acontecido e mais especificamente, se poderia ver esse mesmo tipo de enorme erupção de gás no oceano. Mas essa ideia de que depósitos de metano similares no oceano podem causar erupções catastróficas ainda não foi aceita pela maioria dos cientistas. Neste momento, minha teoria não é muito popular, o que é perfeitamente compreensível, dada sua natureza radical. Como engenheiro químico que estuda matérias normalmente do domínio de geólogos e paleontólogos, o professor Riskin enfrenta dificuldades para ser aceito. O seu trabalho não é reconhecido pela maioria e nem é bem-vindo na comunidade. Eu não vejo muitas pessoas citando a tese como uma coisa verossímil. A ciência se tornou tão ampla que, atualmente, não há ninguém no mundo que entenda todos os seus aspectos. Quando um forasteiro como eu tenta entrar no território de outras pessoas, elas reagem de modos diferentes. Uma objeção à teoria de Riskin é que o mar aberto não pode acumular metano suficiente para atingir proporções explosivas. Não é possível acumular muito metano na água porque, em certo ponto, ela se dispersa. Ele se solta antes de chegar nas águas profundas. Riskin acredita que a produção de metano no fundo do mar supera a dispersão nas águas paradas das profundezas. Mas outro problema é a necessidade de uma grande região oceânica estagnada ao bastante que permita ao metano se acumular com o tempo. Muita gente pensa que os oceanos, ou pelo menos a maioria dos oceanos, nunca se estagnará a esse nível. Mas o professor Riskin tem convicção em sua tese. Tenho certeza quase absoluta de que existe uma região estagnada em algum lugar onde o metano está se acumulando neste momento. Mas não tenho ideia de onde poderia ser, simplesmente porque o fundo do mar é bem pouco conhecido. Outro motivo de discordância em relação à teoria de Riskin são as tempestades de fogo vindas de nuvens de metano que permanecem próximas à superfície porque o metano geralmente se dispersa na atmosfera. No laboratório de hidrodinâmica da Universidade de Michigan, o professor George Kling demonstra os princípios básicos. Ele bombeia metano em bolhas de sabão que sobem rapidamente e incendeiam quando tocadas por uma chama. Mas essas bolhas sobem porque contêm metano puro. Metano puro é mais leve que o ar e por isso sobe. Já o CO2 é mais pesado que o ar e por isso afunda. Mas em uma erupção no oceano, o gás está misturado com microscópicas gotas de água. Os cientistas chamam de mistura de duas fases. O metano misturado com água se comporta de modo diferente do que quando está puro. Quando o metano sai, se for realmente metano puro, sem impurezas, ele começará a subir. Mas essa mistura de gás e água aumenta a densidade do metano a tal ponto que ele não flutuará simplesmente como um balão de ar quente. É possível que se incendeie rápido na atmosfera. E nesse caso, não é preciso se preocupar com a sua dispersão. Uma grande explosão de gás não é a única ameaça que o metano no... O metano sobe do solo marinho em muitos lugares do mundo. Os locais onde aparecem rastros de bolhas de gás são chamados de infiltrações de metano. Esses rastros podem alcançar alturas de centenas de metros, depois desaparecem porque o metano gradualmente se dissolve na água. Em alguns casos, o gás vem de micróbios sedimentares que, de acordo com o Riskin, podem aos poucos gerar gás suficiente para uma erupção oceânica. Em outros casos, o metano vem de depósitos subterrâneos associados ao petróleo. Este é o gás natural usado para aquecer casas e cozinhar. Geralmente, precisamos perfurar fundo para obtê-lo. Mas, às vezes, ele surge de pequenas fendas no solo oceânico. Vamos para a infiltração Trilody, que fica ao sul de Coa Oil Point. O Dr. Ira Leifer estuda infiltrações de metano para o Instituto de Ciência Marinha na Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara. Ele examina que proporção do metano liberado do solo marinho permanece dissolvido na água e que proporção borbulha para a superfície e é liberado no ar. Essas bolhas saturam a água como a Coca-Cola. E o metano não consegue mais entrar na água depois de um tempo, porque ela já tem muito metano. Aqui, as águas rasas e correntes ativas permitem que o metano saia em bolhas, em vez de ficar preso sob pressão. O metano é leve, sobe rápido. E, neste momento, há uma fumaça invisível de metano que está subindo em direção ao céu. Seu barco flutua sobre a infiltração e Leifer verifica o nível de concentração do metano ao seu redor. Estamos com cerca de 4 ppm, 4 partes por milhão de metano no ar neste local. O que é o dobro do padrão, porque há muita infiltração, mas está baixo. Agora estamos sobre uma área com mais bolhas. Estamos a 6, 7, 10, 20, 30, 50, 55 ppm. Em minutos, a medição salta, de 55 para 5 mil partes por milhão. Ainda assim, seria preciso oito vezes mais para que o gás inflamável apresentasse perigo. Chega-se ao nível explosivo mais baixo, para o metano a 4%, que é 40 mil ppm, partes por milhão. No rastro onde estivemos hoje, os níveis de metano não são suficientes para que se incendeie, mas quando sobem baforadas, chegamos ao nível explosivo mais baixo. Em tal situação, se você estiver fumando um cigarro, está tudo bem, mas não acenda outro. Infiltrações de gás metano também podem surgir de um material incomum chamado hidrato de metano, uma substância pouco conhecida que se forma em profundezas do oceano, abaixo de 500 metros. Hidrato de metano é uma forma de gelo na qual o gás metano fica preso na matriz de gelo. O hidrato começa com gás metano dissolvido na água do mar. Quando a água congela, ela cria uma rígida jaula de moléculas de gelo em torno de cada molécula de metano. O processo ocorre só na baixa temperatura e alta pressão dos oceanos profundos. É muito parecido com o gelo normal, mas se você colocar fogo, ele incendeia. O hidrato poderá ser uma imensa fonte de gás natural no futuro. O gás natural normalmente é bombeado de bolsões no subterrâneo e o suprimento é limitado. Vastos depósitos de hidrato de metano estão enterrados em sedimentos no oceano. A quantidade de metano aprisionado em hidratos pode ser muito maior do que o volume conhecido no solo. Estima-se que o total de metano disponível no solo dos Estados Unidos dure 70 anos no ritmo de consumo atual. Se pudéssemos aproveitar todo o metano em hidratos nas águas continentais americanas, teríamos um suprimento para 3 mil anos. É uma vasta quantidade de metano, portanto, é de grande interesse. E também uma grande preocupação, pois nós precisamos ter cautela para que na extração do metano ele não seja liberado acidentalmente no meio ambiente, criando uma catástrofe maior do que a que tentamos evitar. A existência de hidrato de metano nos oceanos é outra razão para a impopularidade da teoria de Riskin junto a outros cientistas. E o motivo é este. 500 metros abaixo da superfície do mar, o metano se dissolve na água, mas não em concentrações suficientes para erupções de violentas fontes de gases, como reza a teoria. Mas abaixo do nível de 500 metros, algo acontece. O metano não mais se dissolve na água, mas se torna hidrato sólido. Para ocorrer uma erupção, o metano precisa estar dissolvido em água, como o gás carbônico na garrafa de champanhe. Se metano se torna hidrato, ele permanece preso em sua jaula de gelo e uma erupção pode ser impossível. Nós não conseguimos pôr metano demais na água antes que se transforme em hidrato à fase sólida. É muito difícil conceber a noção de super saturação na água, porque nós não podemos fazer isso hoje nem no laboratório e nem no oceano. Hidratos se formam na baixa temperatura e alta pressão das profundezas do mar, segundo as leis da termodinâmica. A termodinâmica é uma ciência muito argilosa. Ela não nos diz quanto tempo pode levar para o metano dissolvido nas águas do oceano se transformar em hidrato de metano. Segundo alguns cálculos, levaria mais tempo do que a idade da Terra. Embora hidratos flutuem como gelo comum, eles geralmente permanecem no fundo do mar, presos em sedimentos do solo marinho, onde encerram grande parte do metano dos oceanos. Mas um terremoto ou um deslizamento no solo marinho poderia liberá-los. Se isso acontecer, o metano pode se soltar em quantidades maciças. Se ele não for mantido sob alta pressão e baixa temperatura, pode virar um gás potencialmente explosivo. O gás que sai de hidratos de metano pode ter essa aparência. A jaula molecular de gelo se quebra, liberando o gás metano puro na água. Se muito hidrato de metano se soltar de seus sedimentos, o gás pode sair em quantidades perigosas. Se uma grande quantidade for liberada e se dissociar a uns 500 metros, então essa parte da água que contém muito gás poderia jorrar de alguma forma, como no processo de erupção do lago. Mesmo que o processo não seja uma série de fontes violentas, como no lago Nios ou na erupção oceânica de Riskin, grandes volumes de metano, subitamente liberados na atmosfera, apresentam outra ameaça. Uma catastrófica liberação de metano dos hidratos poderia levar o aquecimento global ao esgotamento. É um gás de efeito estufa muito potente. É 25 vezes mais potente do que o gás carbônico, molécula por molécula. Como gás de efeito estufa, o metano pode fazer a temperatura subir em escala mundial. Há evidências de que o metano pode ter causado a pior onda de calor na história da Terra. Foi um calor extremo e global. Não foi a extinção em massa há 250 milhões de anos. Foi muito mais recente. Há 55 milhões de anos, uma liberação maciça de metano fez subir a temperatura da Terra. A súbita mudança no clima provocou uma reviravolta na evolução e criou as condições para o surgimento da humanidade. Em 2001, cientistas da NASA usaram simulações de computador do passado remoto da Terra para observar o papel do metano como gás de efeito estufa na mudança do clima pré-histórico. Elas sugeriram que o movimento das placas tectônicas da Terra causou uma liberação em grande escala de metano do solo marinho. Diferente do desastre que pode ter causado a extinção em massa do período Permiano há 250 milhões de anos, o metano teria sido liberado ao longo de centenas ou alguns milhares de anos e elevado drasticamente às temperaturas globais. Aconteceu 10 milhões de anos após o desaparecimento dos dinossauros no fim do período Paleoceno e início do Eoceno. Foi um tempo de repentina mudança climática conhecida como Paleoceno e Eoceno Termal Máximo, ou PETM. O PETM é um período de aquecimento extremo e global que ocorreu há 55 milhões de anos quando a Terra aqueceu cerca de 5,6 graus centígrados em um período de apenas 10 mil anos. Geologicamente isso é muito rápido. O metano que provocou o aumento de temperatura desapareceu há muito tempo, mas os cientistas acreditam que ele estava presente, pois deixou evidências na forma de carbono. Além de quatro átomos de hidrogênio, cada molécula de metano tem no centro um único átomo de carbono. No metano, o átomo central é de carbono 12, que os cientistas chamam de carbono leve. Mas esse elemento tem outra forma estável que se chama carbono 13, conhecido como carbono pesado. Quando paleontólogos examinaram sedimentos antigos do PETM, encontraram muito mais carbono leve do que o meio ambiente contém normalmente. Eles suspeitam que essa grande presença veio do metano. O metano tem despertado muito interesse porque contém carbono muito leve. E quando os sedimentos são analisados, encontra-se esse sinal de carbono leve. A interpretação mais simples é de que uma enorme quantidade de carbono enriquecido, como o carbono 12, entrou no oceano e na atmosfera. A explicação é que seja de metano proveniente do fundo do mar. Esse grande reservatório de carbono sensível a mudanças de pressão e de temperatura. O grande reservatório de metano estava aprisionado nos hidratos de metano congelados e enterrados no solo marinho, como estão hoje. O que aconteceu para liberá-los, não se sabe. O mundo era assim na transição da época Paleocena para a Eocena. Os continentes parecem familiares. Mas as placas tectônicas estavam se movendo. A Índia, por exemplo, estava no processo de colidir com a Ásia para formar as montanhas do Himalaia. O solo oceânico foi levantado por esses movimentos. E os cientistas da NASA sugerem que isso pode ter agitado os hidratos, liberando o metano como gás. Às vezes, essas ocorrências provocam ou elevações em grandes áreas ou, sobretudo, mudanças na circulação do oceano e os dois eventos aqueceriam e desestabilizariam o metano no solo marinho. O metano teria borbulhado dos hidratos e chegado à atmosfera, onde gradualmente teria se transformado em gás carbônico. Tanto o metano quanto o gás carbônico são poderosos gases de efeito estufa. Eles elevam a temperatura, o que desestabiliza mais metano e logo haveria um processo de fuga constante até exaurir o metano acumulado. A elevação da temperatura no mundo todo mudou a face do planeta. Se você viesse à Terra durante o PETM há 55 milhões de anos, veria que em Wyoming, em vez das condições de aridez, haveria uma vegetação mais parecida com a do Panamá hoje, com florestas subtropicais exuberantes. Foi a época em que apareceram cavalos e primatas, nossos ancestrais, e vários outros grupos de mamíferos modernos surgiram. A Terra aquecida mudou o rumo da evolução e produziu novas espécies que levaram diretamente para a ascendência do homem. Florestas densas chegaram ao Ártico e animais pequenos e estranhos se desenvolveram. Mas as mudanças ambientais na transição do Paleoceno para o Eoceno também tiveram perdas. No limite entre Paleoceno e Eoceno, no fundo do mar, houve uma extinção em massa. Muitos organismos se extinguiram. Para eles, foi o fim. Um aquecimento na escala vista do PETM seria considerado uma catástrofe global se acontecesse hoje. Se a teoria de Riskin estiver correta e o metano for liberado subitamente de um reservatório oceânico estagnado, o desastre seria imediato e muito mais violento. Uma fonte enorme e um grande volume de metano seria expelido do oceano através dessas fontes. Poucos cientistas acham provável uma erupção em escala global no mar aberto, mas há outras porções de água onde o fenômeno pode ocorrer em escala menor. O Mar Negro, por exemplo, está sendo estudado pelo conteúdo de metano. O Mar Negro é essencialmente um reservatório estagnado. Como ele está acumulando metano neste exato momento, é fácil inferir que ele tem feito isso ao longo de muito tempo e talvez, digamos, há centenas de milhares de anos. Alguns cientistas acreditam que um dilúvio há 7 mil anos no Mar Negro deu origem ao conto bíblico da Arca de Noé. O professor Riskin descreve a noite em que descobriu um paralelo com sua teoria do metano no livro do Gênesis. Voltei para casa e encontrei o trecho Gênesis capítulo 7, versículo 11 e li a frase Naquele dia romperam-se todas as fontes do grande abismo. Eu fiquei impressionado pois é exatamente a figura que eu tenho da erupção de metano. As concentrações de metano no Mar Negro atualmente não são suficientes para provocar uma erupção iminente. mais provável segundo o professor Riskin seria uma erupção em escala similar em uma área do tamanho da Califórnia. Mas aconteceria em mar aberto onde as águas são duas vezes mais profundas do que o Mar Negro. Isso significa que a água sob pressão mais alta poderia acumular mais metano e poderia provocar um desastre global. A longa história da vida sobre a Terra é dividida em períodos épocas e outros segmentos cada qual marcando uma extinção ou outra mudança na evolução. A menor das divisões é a idade geológica. A divisão entre cada idade é um alvo para a teoria da erupção de metano de Riskin. Na minha opinião cada divisão entre as idades que é marcada por uma grande ou pequena extinção em massa é resultado de um evento catastrófico. Eu penso que esse evento é a erupção oceânica provocada por metano porque não há outro mecanismo simples na face da Terra que leve a esse tipo de destruição recorrente de grande parte da vida no nosso planeta. nos últimos 500 milhões de anos há uma extinção em massa a cada poucos milhões de anos. A última erupção oceânica provavelmente aconteceu há uns 800 mil anos. Ou seja, talvez nosso prazo já tenha vencido. Nós não sabemos se acontecerá amanhã ou daqui a mil ou cinco mil anos. também não sabemos onde poderia acontecer. Outros cientistas concordam com Rieskin quanto ao pouco conhecimento do fundo oceânico. Se existe ali um reservatório estagnado contendo metano ainda não foi identificado. O solo marinho inteiro não foi bem explorado. Até hoje não entendemos quase nada dos processos que ocorrem ali. A pesquisa é difícil é cara e não tem recebido investimentos. Sem saber onde há reservatórios estagnados a próxima erupção se ocorrer pode ser em qualquer lugar. Uma erupção de metano no Pacífico por exemplo pode colocar em perigo toda a costa oeste dos Estados Unidos. Começaria na parte mais profunda do oceano se a água saturada de metano fosse agitada por um terremoto. com o gás subindo em bolhas haveria uma grande reação em cadeia forçando fontes de metano e água para a superfície ao longo de uma área do tamanho da Califórnia. Essa mistura de gás e água produzida pelas fontes irromperia no local e correria em todas as direções sobre a superfície do mar a grande velocidade. tsunamis chegariam à costa oeste dos Estados Unidos por exemplo e digamos no Havaí em pouco tempo talvez algumas horas. O desastre na Indonésia em 2004 despertou a costa oeste para o perigo de tsunamis. A cidade de Encinitas no norte de San Diego tem placas de alerta perto da praia ainda que ali o risco seja considerado moderado. Isso porque a maioria dos tsunamis é provocada por terremotos mas este seria bem diferente. Os tsunamis não seriam de um só golpe ou dois como geralmente são. Eles durariam talvez dias talvez semanas. Uma simulação em pequena escala em um tanque do Laboratório de Hidrodinâmica da Universidade de Michigan ilustra os efeitos de tsunamis provocados por contínuas fontes de metano. Em vez de uma ou duas ondas geradas por um terremoto as fontes de metano enviariam ondas sucessivas contra litorais vulneráveis pelo tempo que durassem as erupções. Tsunamis em cascata gerados por uma erupção no Pacífico atingiriam primeiro as praias americanas de San Diego. O terremoto baixo submeteria grandes metrópoles a sérios danos. Pode-se estimar que o mar subiria centenas de metros em uma grande erupção. Com tal altura os tsunamis cobririam o centro de San Diego deixando visíveis apenas os 25 edifícios mais altos da cidade. atingiriam outras cidades onde populações inteiras enfrentariam o desastre repentino. Com o tempo o mundo todo seria afetado pois as bolhas de metano fazem o volume do oceano se expandir e elevar o nível do mar. Então o nível do mar em todo o mundo se elevará a cerca de 35 ou 40 metros. O metano na água levará meses para se dispersar completamente mantendo os níveis do mar até 40 metros acima do normal. Os litorais seriam visivelmente alterados à medida que o mar invadisse o continente e inundasse áreas densamente povoadas. Em cenas que lembram o furacão Katrina milhões de pessoas que sobrevivessem aos tsunamis seriam retiradas de suas casas em todas as cidades costeiras do mundo. Cerca de 25 por cento da população da terra vive em áreas litorâneas em regiões até 100 metros acima do nível do mar. Portanto 25 por cento da população da terra poderia ser afetada pela erupção apenas pelos tsunamis e enchentes. Mas enchentes e tsunamis são apenas o começo. Em seguida viriam as nuvens de água contendo metano prontas para se incendiar assim que encontrassem uma faísca qualquer. Tempestades de fogo se seguiriam aos tsunamis em todas as cidades da costa oeste e em qualquer lugar para onde as correntes de ar levassem as voláteis nuvens de metano. Calculo que mesmo em uma pequena erupção oceânica essa mistura explosiva poderá cobrir a superfície inteira da terra com uma camada de cerca de 50 metros de espessura. Mesmo confinada a uma área do oceano o desastre que a erupção produziria seria global. Embora bilhões de pessoas morressem a humanidade poderia escapar da extinção total. Eu acredito que grande parte da população da terra sobreviverá mas os danos serão terríveis em uma escala jamais vista na terra. O quadro desenhado pelo professor Riskin é tenebroso embora poucos cientistas concordem plenamente com ele alguns consideram a hipótese. o mecanismo que ele propõe talvez não esteja correto. Alguns detalhes também podem não estar corretos mas a hipótese principal é boa e plausível. A teoria que prevê erupções regulares de metano pode parecer improvável e se apenas uns poucos a consideram plausível vale a pena levá-la em consideração? mesmo se houver só uma pequena chance de uma coisa dessas acontecer as consequências são tão desastrosas que certamente merece investimentos em todos os níveis só uma guerra nuclear generalizada talvez se compare catástrofes globais são raras mas sabemos que em nosso planeta já ocorreram desastres terríveis com essa motivação cientistas no mundo todo continuarão a procurar pistas para entender por que elas aconteceram esperando aprender como poderemos sobreviver às catástrofes do futuro do futuro do futuro do futuro